Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e vamos começar mais um vídeo, nosso podcast Persevera. Hoje, dia 30 de junho, terça-feira, queremos celebrar esses maravilhosos santos que devemos a ele, a nossa própria existência como igreja, porque corajosamente defenderam a fé em Jesus Cristo e mantiveram a igreja durante tempos muito difíceis. Então, antes da gente começar, vamos fazer o nosso momento de oração para entregarmos toda essa meditação ao nosso Senhor. Quero entregar aqui todos aqueles que veem os nossos vídeos, todos aqueles que escutam o nosso podcast através do YouTube e das outras plataformas, aqueles que compartilham os nossos vídeos para que cheguem cada vez mais longe. Então, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 30 de junho, um dia depois de celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, celebramos então os Proto-Mártires de Roma. Proto-Mártires são os primeiros mártires do início da igreja. Assim como São Pedro e São Paulo, foram muitos os santos que foram vítimas da perseguição de Nero. A igreja viu a importância de celebrar esses santos mártires por causa da grande quantidade de pessoas que foram assassinadas naquele dia. Toda essa perseguição aconteceu depois de um incêndio que aconteceu em Roma. E o imperador Nero fez com que a culpa caísse sobre os cristãos. Mas antes disso, os cristãos viviam de boa, viviam tranquilos em Roma. Mas como boatos diziam que Nero tinha provocado o incêndio, o imperador pensando nisso, pensando na sua fama e reputação, foi e colocou a culpa nos cristãos. Começando assim a grande perseguição que durou três anos. E os cristãos viviam escondidos nas catacumbas. Lá mesmo eles secultavam os corpos dos mártires, pelo menos daqueles que davam, né? Porque muitos eram totalmente devorados pelas feras, pelas chamas nas fogueiras. Então, por isso, não se sabe o número exato de mártires, mas se sabe que foram muitos. Pela grande quantidade de ossos encontrados, de corpos encontrados dentro das catacumbas. Nero queria dizimar os cristãos. Porém, como Tertuliano escreveu, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, a cada testemunho dado por aqueles homens, mulheres, crianças... Crianças, sim, porque muitas crianças também davam a sua vida por amor a Jesus. E vendo aquilo, surgiu cada vez mais cristãos que queriam realmente seguir o Cristo sofredor, que não foge da cruz. E se fosse necessário, até o derramamento do próprio sangue. Homens e mulheres corajosos que só tinham diante dos olhos o Cristo. E nada mais impediria eles de fazer a vontade de Deus. Então, o sangue dos mártires não era um sangue derramado em vão. Porque cada vez mais aquele sangue traziam novos santos até. Pode-se pensar que a igreja poderia ser um progresso, né? Ah, começavam ali titubeando na fé, começavam ali passo a passo, pouquinho a pouquinho. Mas não, a gente olha para o início da igreja e vê maravilhosos santos que deram a sua vida para defender com amor. E hoje precisamos disso. Hoje a igreja precisa de santos, homens e mulheres que derrame o seu sangue, a sua vida. Talvez não fisicamente o sangue, mas derrame a sua vida por amor aos outros. Para que nasçam outros cristãos e que a igreja permaneça cumprindo aquilo que o próprio Jesus quis. Que continuemos até a sua volta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve, vamos doar a nossa vida, desgastá-la. Porque isso também é ser mártir, desgastar a nossa vida por amor a Cristo, nos meios sociais, na vida social. Por amor a Cristo, sem deixar Cristo de lado, né? É sofrendo, se for necessário, críticas, sofrendo, se for necessário, apelidos, calúnia, difamação. Sim, porque isso também faz parte da vida do mártir. Então, que soframos isso tudo por amor a Cristo sofridor, que morreu por nós. E não pensou nem um minuto sequer em desistir de nós, mesmo sabendo e conhecendo a cada um de nós, dos nossos pecados e das nossas misérias. Façamos assim como Cristo sofridor, sofrendo por amor aos outros e desejando cada vez mais o céu. Amém? Sejamos também, eu e você, filhos do céu. Então, nesse último dia, vamos contemplar aí no Flores da Eucaristia, que está belíssimo, né? Para finalizar esse mês, escute comigo. São Paulo desejava aos Efésios, pela graça do Pai, de quem procede todo dom, a ciência super iminente da caridade de Jesus Cristo para com os homens. Nada lhes poderia desejar de mais santo, mais importante e mais apto para tornar-os felizes. Conhecer o amor de Jesus Cristo, participar de sua plenitude, eis o reinado de Deus no homem. Ora, é este o fruto da devoção ao coração de Jesus, vivendo e amando-nos no Santíssimo Sacramento. Devoção que constitui o culto soberano do amor. É, ao mesmo tempo, a alma e o centro da religião, que, por sua vez, é a lei, a virtude e a perfeição do amor. De que o sagrado coração é a graça, o modelo e a vida. Estudemos, pois, este amor no foco em que se consome por nós. Que o coração de Jesus, ardente de amor, seja a nossa maior força. O nosso asilo, nosso centro, nosso calvário, o túmulo de todo o nosso ser. E depois, a ressurreição, a vida e a glória. Amém? Maravilhoso. Muito a ver com o nosso tema de hoje, dos proto-mártires. Então, também, para finalizar este mês, com uma imitação de Cristo, separei este trecho, que é maravilhoso. Jesus diz assim, Filho, confia-me sempre teus negócios. Eu disporei tudo bem a seu tempo. Espera minha determinação. E disso tirarás proveito. Então, sejamos pacientes e aguardemos aquilo que o Cristo tem para nós. Não sabemos qual maravilha Ele tem preparado para nós. Mas confiemos a Ele, pois Ele sabe o momento certo para nos dar cada coisa. E disso tiraremos o proveito certo para a vida eterna. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu te peço, curte, compartilhe este vídeo para que a gente chegue cada vez mais longe. Amém? E amanhã tem novidade, hein? Fique com Deus e não se esqueça, hein? É severa! Amém? 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 Obrigado.